Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês amigos? Nós vamos fazer um vídeo aqui hoje pessoal, para dar uma dica para você e para resolver o problema de formiga cortadeira, né? Aquela formiga vai comendo a sua planta de jardim, levando todas as folhas e ataca o pessoal muito citros, né? Laranjeira, mexerica, pocã, laranja, limão. Eu vou mostrar um exemplo aqui pessoal, eu rocei para lá o terreno, está aqui, está feio matagão, não teve tempo. Hoje ou amanhã eu vou ver se eu consigo roçar. Está vendo aí pessoal, como é que ela roi tudo, olha como é que roi tudo. Olha aqui as folhas, estão tudo no chão, no meio da grama e elas estão carregando pessoal, elas estão carregando. Olha como é que ela carrega aí, está vendo? Umas ficam aqui em cima cortando as folhas e as outras vão carregando. Se deixar, costuma numa noite pelar uma planta inteira, aí depois sua planta vai gastar muita energia para fazer brotar todas essas folhas. Então, olha como é que ela vai rumo, roi a ponteira, não deixa dar fruto. Então, a dica é o seguinte, vamos fazer um vídeo curto e rápido hoje. Deixa eu agachar aqui para não entrar esse tripé aqui, tá? Desculpa aí, está meio tortinho, mas dá. Existe, nesses lagarga pecuária, isso aqui pessoal, não estou ganhando nada para fazer propaganda, está vendo aí? Olha, eles mandam pegar com luva porque ele entra através dos poros da pele. Estou segurando a pontinha aqui, mas já vou lavar a mão. Seguido, não bota no olho nem nada. É um granuladozinho, você não abre, não abre. Ela tem que cortar, ela corta. Detalhe, se molhar já era. Então, como ela está aqui, eu estou vendo o caminho delas aqui. Aqui, olha elas andando aí. Eu vou colocar aqui no caminho, está vendo? No caminho onde elas estão, está vendo? Elas vão cortar, daqui a pouquinho, elas vão cortar. Elas cortam aquilo muito fácil, então não é para abrir, é para deixar o saquinho fechado. Elas cortam o saquinho e elas vão levando aquele granulado lá para a casinha delas. E aí mata todas, aquilo ali mata todas elas quando eles levarem para lá, tá? Eu botei uma sacolinha ali, talvez eu vou deixar outra lá para fora. Não sei, porque está marcando chuva hoje, se molhar aí não serve mais, tá? Então é aquilo ali, pessoal. Você compra, dá um pausezinho aí para você ver o nome direitinho, né? Em Casa Oclipecuária. Costuma vir uma sacolinha com 10 sachês daquele ali, tá? Parece que custa em torno aí de R$17,00. Dependendo da marca da região do Brasil, o pacotinho com R$17,00, R$18,00, R$20,00 na faixa, tá? Existe Casa Oclipecuária menor de bairro que vende separadamente aí por R$2,00 cada uma, R$2,50, né? De repente, se for seu caso, se for só um trilhozinho de formiga cortadeira, é para cortadeira, tá, pessoal? Depois vamos fazer um vídeo para aquelas formigas miúdas, para as outras formigas que vão nos vasos de flor que fazem aqueles buraquinhos na terra. Essa é a cortadeira, que ela vai cortando e carregando todas as folhas da sua planta para dentro da casinha delas, para elas guardarem alimento para se alimentar depois, quando está chovendo, né? Acontece muito isso quando está aproximando do inverno, porque elas vão dar uma hibernada, ficar lá e tal, vai ficar muito mais difícil de comida, e acontece em época de chuva, igual agora está chovendo muito essa época, tá? O pedreiro está aqui hoje, tá, pessoal, fazendo algum serviço, eu vou mostrar para você depois. O carro dele que está aqui aberto, que molhou na chuva esses dias. Mas o que que acontece? Você pega e coloca aonde ela está passando, ou debaixo do pé de fruta, se você não identificar, onde ela está ruína. Ela vai vir cortar e vai levar todos aqueles granulados para a casinha e vai morrer. Costuma um granulado daquele dar jeito na sacolinha, mas eu te aconselho comprar uns três ou quatro, guardar, porque de repente se você está na roça, você viu que está cortando, aí você tem que esperar lá que você for na cidade para comprar, para trazer, e às vezes numa noite ou duas elas pelam um pé de fruta inteiro. Aqui eu já tive planta de jardim no início, que eu perdi três plantas numa noite. Elas roeram seis, eu perdi três que morreram de jardim. Pelaram tudo, né? Frutífera é mais resistente ou mais difícil morrer. Mas judia muito, então é bom ter. Eu tenho aqui, eu vi ali, né? E eu vi esses dias para trás, pessoal, mas estava chovendo demais, não adiantava eu pôr. Agora está um solzinho, está marcando chuva mais tarde, eu peguei, usei, mas eu tenho mais aqui. Amanhã eu vou colocar mais um para garantir, tá? Mas um ou dois, no máximo três, quando tem muita formiga mesmo, resolve que funciona, tá? Então, após usar, pessoal, o ideal, tá? Ali fala para usar a luva. Lava a mão com sabão, não leva nos olhos, porque na embalagem fala que o produto penetra até na pele da gente, né? É um veneno. Então isso aí é uma maneira barata, fácil e muito efetivo. Em vez de você ficar passando rave, inventando moda, muita coisa, muito gê-nê-nê, faz muita formulazinha mágica. Conselho que eu te dou, ó, tudo que eu já vi, aquilo ali é o melhor, aquele sachêzinho, tá? Então, dizendo, não abra, tem que deixar ele fechado, tá? Ela vai cortar, ela corta aquele muito fácil e vai levar tudo. De repente, num outro vídeo que eu estiver fazendo aqui, hoje, alguma coisa assim, eu até mostro, para não ficar longo esse vídeo, tá? Que a gente faz vídeo de vlog, nosso dia a dia, mostra a gente fazendo as coisas na chá, que é vídeo de 20 minutos. E eu quero alguns vídeos de dica, para o Solano que sabe o problema, eu quero fazer vídeo abaixo de 10 minutos, tá? Então, talvez no outro vídeo a gente mostre. Elas cortam e vão levando aquilo ali, o pessoal com poucas olhinhas ali já não tem mais nada ali. Vai sumir. Aí, é, 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 resolve o problema. Eu não sei, pessoal, questão de galinha, né? Nossas galinhas estão presas, né? Então, eu te aconselho, se for colocar isso, prende o cachorrinho, prende a galinha, acredito que o cachorro não vai comer aquilo, mas prende, né? É um veneno. E prende as suas galinhas, a galinha pode ali bicar, né? E é um veneno forte. Então, coloca ali rapidinho, você vai acompanhando rapidinho, elas vão levar tudo, depois que levou tudo, você sobra um pedaço da sacola, você joga no lixo, aí solta esses animais, não tem problema, tá? Mas, faz isso aí. Existem várias marcas, é só pedir um granulado pra matar a formiga cortadeira. Tem várias marcas, o preço é bem parecido. Tem lugar, às vezes, se você não quiser comprar o pacote com 10 sachês, você compra 2, 3 sachês. Normalmente, essas agropecuárias dos principais bairros, as maiores ou central da cidade, vêm de só pacote. Essas de bairro agropecuária pequenininha, que tem na saída da cidade menorzinha, costuma ter, e aí eles costumam abrir e vender quantos você quer. Sai mais caro a unidade? Sai. Mas, se você não quer comprar 10, você paga um pouco mais caro e compra 3. Sai mais barato. Agora, se você quiser ter pra uma emergência, que eu acho que é o ideal, você ter sobrando, porque isso aí, daí, poucos meses, vem outro enxame, outra dessa aí, né? É normal esses bichinhos aparecerem. Então, é a maneira fácil de resolver. Agora, eu vou fazer um vídeo depois, nesses dias, tá? A questão de formiga que vai em planta, às vezes de jardim, não é a cortadeira. Vai em vaso, como esses vasinhos pequenos, assim, o que acontece? Costuma encher de formiga na planta, no vaso, que é a formiga menor, elas fazem um monte de buraco, um monte de galeria na terra ali, né? E enche muito de formiga. É uma maneira muito fácil, com o que você deve ter dentro de casa, natural, você está resolvendo, tá? Então, esse foi o vídeo de dica, tá bom, pessoal? Quem gostar de poda, pulverização, dica de adubação, passa a seguir a gente, tem quatro vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, e domingo. Segunda, quarta e sexta, sete e quarenta e cinco da noite, domingo, duas da tarde, dá tempo de fazer o almoço, lavar as vasilhas. Olha aí como é que está. Estão perdendo aqui, nós já tiramos tanta acerola e não estão dando conta, né, pessoal? Olha o nosso pézinho de mamão, está produzindo aí a primeira vez, tá? Então, nós somos um casal, começamos uma mini chácara do zero, em Moria, Minas Gerais. Então, nós estamos com 24 variedades frutíferas, vou plantar mais ali, né? Vão vir novos animais por aqui, o pedreiro hoje está começando a fazer um serviço ali, vamos ver se amanhã não chove, que amanhã vai trabalhar externamente, vão terminar uma ducha, vamos fazer um jardim ali. Então, segue a gente, vocês dão um palpite no jardim, a gente está precisando de ideia aí de vocês, ajuda, opinião, que a gente pode fazer. Num outro vídeo, vou estar mostrando ali a parte do jardim que nós vamos fazer. E eu quero a opinião, a ajuda de vocês, vocês me dão uma luz, uma ideia, que eu estou com a cabeça bem, sem muita criatividade, tá bom? Preciso do auxílio de vocês. Então, quem ficou, se você é novato, chegou a esse vídeo procurando uma solução, muito obrigado, tá? Pode fazer que funcione mesmo. Se você tiver dúvida, alguma pergunta para fazer de outras no nosso nicho, mas a respeito de poda, pulverização, combate a praga de pombar de forma orgânica, a gente nunca usou o grautóxico aqui, né? E colete de frutíferos, qualquer pergunta aí de roça, pode fazer nos comentários aqui, a gente está à disposição para responder vocês, tá bom, pessoal? E tem vídeo também falando de erros, nós comentamos aqui no início da construção, a chácara do zero, acertos, dicas, cuidado na hora de comprar a chácara, terreno, o sítio na roça, tem gente pagando e perdendo 100% e não levando, cuidado, não é só a documentação sim, mas também outras coisas, um monte de coisa que a gente não lembra que você tem que prestar atenção na hora de comprar, eu tenho amigo meu da cidade que comprou chácara e perdeu, e tem várias pessoas que estão acontecendo isso no Brasil, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Todo vídeo agora, pessoal, eu vou procurar deixar alguns links dos principais vídeos do canal, são os que tem mais procura, que são os mais importantes, mais relevantes, que vai te ajudar, tá? A entender muita coisa aí, que a gente, depois de seis anos e meio cuidando daqui, a gente aprendeu um pouquinho, errando e acertando, e quero passar para vocês para ajudar, né? É bom, e a gente também aprende comentários, quando vocês comentam as coisas, eu também aprendo com comentários de vocês, então é muito bom essa troca, e dá uma olhadinha na descrição quando acabar esse vídeo, eu vou deixar o link, cuidado ao comprar chácara, sítio, chácara e terreno na roça, é o segundo vídeo mais visualizado, se você quer ter goiaba sem bicho, vou deixar o link também, é o vídeo mais visualizado, tá? Você comer suas goiabas, aqui a gente não comia nenhuma goiaba, a gente tem essa armadilha simples, contudo você tendo de casa, não vai gastar um centavo, a gente comia goiaba, hoje a gente come goiaba, tá bom? Então eu vou deixar esses dois links aqui embaixo na descrição, se você ficou até o final, deixa aqui o comentário para eu saber que você assistiu até o finalzinho, apoia a gente, a gente precisa da ajuda, do acompanhamento, do engajamento de vocês, deixa aqui embaixo um comentário dizendo assim, o melhor canal de dica do Brasil, o melhor canal de dica do Brasil, eu vou saber que você viu até o final, ainda fez um esforço de deixar um comentário para apoiar o nosso canal, o melhor canal de dica do Brasil, valeu? Um abração para todo mundo, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui!